Música Bem-vindos ao Maischapado Press P.S.A. No programa de hoje eu vou falar sobre Star Wars Sobre as minisséries, os encadernados que a Panini vem lançando nos últimos meses Aqui eu estou com a Capitã Phasma É o único que se passa logo depois do Despertar da Força, o filme de 2015 O início da mais recente trilogia desse universo expandido de Star Wars E as outras eram Chewbacca e as duas mensais Uma com a Guerra Secreta do Yoda As edições 26 a 30 da mensal de Star Wars Foi lançado em 2017 nos Estados Unidos Aqui no Brasil já foi lançado naquela mensal Já está no número 40, 50, alguma coisa Vai ser cancelada nos Estados Unidos agora no número 75 E aqui a gente tem da 26 a 30 E Cidadela dos Gritos Que é um crossover dessa mensal de Star Wars de 31 e 32 Com a Doutora Afra Que é uma outra mensal que começou a ser lançada nos Estados Unidos Logo depois do final daquela mensal do Darth Vader A Doutora Afra, para quem não conhece É uma arqueóloga que tinha sido contratada pelo Vader Para atuarem juntos durante a mensal do Vader Era para fazer meio que o grupo análogo aos rebeldes Então a gente tinha um Chewbacca Ou a gente tinha um Hulk A gente tinha uma variação do C3PO malvado Uma variação do R2-D2 malvado E a Doutora Afra Que misturava uma Princesa Leia Talvez com um Han Solo Mas ambos inescrupulosos Talvez não malvados, mas inescrupulosos Atuando junto com o Darth Vader Aí ela ganhou uma mensal É uma personagem legal É um grupo divertido Acho que era uma das coisas mais divertidas Na história do Darth Vader Embora a história do Darth Vader Sempre foi a mais legal Dentro desse novo universo expandido Que a Disney está fazendo para Star Wars Mas vamos começar com Capitã Phasma Como eu disse, a história vai se passar Logo depois da destruição da Starkiller Na verdade a gente vê momentos da destruição da Starkiller Pelos olhos da própria Capitã Phasma Tentando sobreviver Lá dentro A arte é bastante legal Isso aqui já foi publicado aqui no Brasil Pela própria Panini Em duas edições Que eram Custava quase R$9 Ficava R$18 Para comprar as duas Completamente desproposital Eu não comprei na época E agora foi lançado Encadernado com as quatro edições 88 páginas R$15 R$15,90 Não está tão barato Mas está dentro do preço Do atual patamar de preços Da Panini Enfim Comprei para ver como que era Aqui a gente tem A arte Do Marco Quequeto Com as cores do Andrés Moça Está bem legal a arte Mas os roteiros da Kelly Thompson Não são tão interessantes Toda essa história Como eu disse, a arte é bem bacana Mas toda essa história Eu fiquei com aquela sensação Que poderia ter sido contada Em uma edição especial só Talvez Numa edição de 50 páginas Para ser um pouquinho maior Para ter um pouco maior De desenvolvimento E vai mostrar A Capitão Fasma Em busca Do que seria O traidor da primeira ordem Que abriu O campo de força Que permitiu A destruição da Starkiller Do primeiro filme Ela vai junto com um piloto Uma piloto Para um planeta Completamente inóspito Que é meio Abandonado Por Deus Pelo Império Pela República E por todo mundo E nesse Nesse planeta Ela meio que faz Uma aliança forçada Com os moradores de lá E no fim Só para abandoná-los A própria sorte Pelas criaturas Que existem nesse planeta O roteiro Quer mostrar Que a Capitã Fasma Ela é fodona Fria Completamente Mas ao mesmo tempo Um dia Ela já foi humana Mostra até Uma passagem Dela Sendo humana Sem a armadura E antes De se transformar Quase num ciborgue Parecido com o Darth Vader Uma coisa Que a gente não sabia Que ela era Nas outras Aqui A revelação dela Sendo Um ciborgue Uma coisa Que a gente não sabia Assistindo só o filme É uma personagem Que todo mundo gostou Mas que foi muito mal Trabalhada nos filmes Até o momento Vamos ver O que vai ser Pela frente Mas é isso É uma história Nhe Bem Bem Qualquer coisa Na verdade O universo expandido De Star Wars Pós Disney Ele Trouxe Muito pouca coisa Interessante Mesmo essas histórias Esses vídeos Que eu já venho Fazendo Faz tempo E essas histórias Que eu vou apresentar Hoje Elas são Divertidinhas Para dizer O máximo Elas são Não são dignas De nota Elas são Bem Esquecíveis Vamos para Chewbacca O roteiro do Gary Duga O desenho do Phil Noto Com o Jordan White O desenho do Phil Noto Também na arte E cores O Jordan White É o editor original Aqui a gente vê O Chewbacca Tentando fazer uma missão Pessoal Ele acaba caindo Num planeta X E nesse planeta Ele vai se aliar Com essa garotinha Que está aqui Que quer Apenas salvar O próprio pai Que está preso Numas minas Que mineram Na verdade Que caçam Uns vermezinhos Energéticos Que podem servir De base Para Blasters A história Ela é bem contada Até pelo carisma Da personagem Mas não passa Muito mais Do que isso Ela tem ainda Um grande Problema Cronológico A história Foi feita Em 2015 Então Toda essa Cronologia Do pós Aquisição Da Disney Ainda estava Meio Meio Conturbada Não sabia O que ia ser Oficial O que não ia ser Oficial Os livros Ainda estavam Sendo Sendo Escritos Então a gente Tem um grande Problema Cronológico Onde mostra O Chewbacca Indo para Cachique Para se encontrar Com a família dele No fim Cronologicamente Isso aí Não poderia ter Acontecido Porque Cachique Vai ser liberado Só depois Do terceiro filme Do Star Wars Ou do Retorno de Jedi Da segunda Da destruição Da segunda estrela Da morte Isso é Retratado até Numa série De livros Então Existe um grave Problema cronológico Mas que é Irrelevante Pela história Para dentro Da história E é uma história Que também Irrelevante Para o resto Da cronologia Mas se vocês Querem ver O Chewbacca Interagindo Com outras pessoas Outros personagens Essa aqui É uma garotinha Interessante Até pelo Modo mais Revoltado Dela Vamos para A revista Mensal Do Star Wars Ela vem sendo Escrita pelo Jason Aaron O roteiro Do Jason Aaron Poderia ser Mais legal Ele tem Bons trabalhos Na Marvel Mas o Star Wars Como eu já venho Dizendo Faz tempo Ele está Muito preso A não poder Fazer muita coisa A história Ela se passa Depois da Batalha de Avim Da destruição Da primeira estrela Da morte E antes Do Império Contra-Ataca Focado Nos heróis Nos principais heróis Lá naquele grupo De heróis Dos rebeldes Que é o Luke Skywalker A Psittaleia O Han Solo Chewbacca O C-3PO E o R-2-D2 Essencialmente eles E não dá para fazer Muita coisa com eles Porque a gente sabe O que vai acontecer No filme Nos filmes Então Beleza Jason Aaron está preso Nas amarras cronológicas E faz o que pode O Salvador La Roca Faz os desenhos E o Edgar Delgado Faz a arte No arco anterior Os rebeldes Conseguiram Sequestrar Uma Imperial Destroyer Uma dessas naves Grandonas Do Império Só que o C-3PO Acabou ficando preso Na nave E aí a gente começa Com o C-3PO Sendo interrogado Eles Os Stormtroopers Não conseguem muita coisa Porque o C-3PO Fala tudo o que ele sabe E é quase nada E aí nesse início A gente vê Os heróis Dos rebeldes Decidindo Se vão ou não Tentar Salvar o C-3PO E quem resolve Salvar É o R2-D2 Que se rebela E vai sozinho A gente não sabe O que vai acontecer Com ele Pelo menos por enquanto Só vai ser tratado Talvez No próximo encadernado O foco Vai ser No Luke Skywalker Que vai ficar preso No meio do espaço O motor de hiperdrive O drive dele Foi zoado Pelo próprio R2 Para no Luke Não seguir O R2 E aí ele vai ler O diário do Obi-Wan Uma passagem Sobre A vida do Yoda E uma aventura E uma aventura do Yoda A história vai ser A guerra secreta do Yoda É o nome do encadernado E vai ser focado nisso A gente vai ver Uma história Não contada Sobre o Yoda Que descobre Sobre um planeta Onde os humanos Entraram em guerra Com o próprio planeta Que é composto De criaturas Feitas de pedra São praticamente Montanhas vivas Que tem a força Dentro deles É uma história legal Eu gostei bastante Da história do Yoda Eu acho que a história Até ficou melhor Por ela se desprender Dessas amarras cronológicas Que a própria Disney Barra Marvel Colocou Pro Jason Aaron Star Wars Então desenvolve um pouco O passado do Yoda Que a gente Conhece Bem pouco Legal Uma historinha Divertida Que vai Vai trazer um pouco mais Sobre Essas manifestações Da força Além dos seres vivos Ou pelo menos Dando vida A outros seres Que a gente Considera como inanimados Terminando isso A última história É a Cidadela dos Gritos Que é o crossover Aqui a gente Além do Jason Aaron Tem o Kiron Guilham E a arte De várias outras pessoas Tem o Marco Quequeto O André Brocardo Começa com O crossover Star Wars Screaming Citadel E as edições 31, 32 Star Wars E 7, 8 Doutora Afra Basicamente A gente tem A Doutora Afra Se aliando A Luke Skywalker Enganando Barra Sequestrando A Doutora Afra Ela encontra Um cristal Que possivelmente Tem um Jedi Tem ensinamentos Jedi Dentro desse Cristal de Holodeck O Luke Skywalker O Luke Skywalker Resolve aceitar A proposta De ir junto Com ela Para um Um planeta Que é conhecido Na língua comum Como Cidadela Dos Gritos Onde tem Uma rainha Vampira Que uma vez Por ano Ela troca Conhecimentos Sobre espécies Ou curiosidades Por outro conhecimento No caso Seria Liberar A abrir Esse cristal Claro que Tudo dá Errado E aí A gente vê Os heróis Lutando Para Sobreviver O resto Do grupo Dos rebeldes O Han Solo E a Leia Eles Descobrem Que o Luke Saiu com a Doutora Afra Tem certeza Que ele foi sequestrado Então vão atrás Para tentar salvar O Luke No fim A gente descobre Que existe Essa aliança Com a Doutora Afra E com todos Esse grupo Análogo Que eu disse Que a Doutora Tem junto O grupo análogo A os rebeldes Só que Um tanto quanto Malvados É uma história divertida Eu acho Que a parte Mais divertida É ver esse grupo Do C3PO Malvado Deles O R2D2 Malvado Deles E o Luke Malvado Que eles tem A Doutora Afra É uma personagem Interessante Que está sendo Desenvolvida Já desde A revista Do Darth Vader E vamos ver Como que ela Vai ser Pela frente Infelizmente Ela está sendo Publicada Aqui no Brasil Em cadernados Capadura Que custam 50 Quase 60 reais Com preços Completamente Proibitivos Que eu não Vou comprar Talvez Uma mega Promoção Quando isso Estiver Sendo Jogado Fora Quase Queimado A 15 reais 20 no máximo Eu compro Mas Eu não vou Pagar 60 reais Num encadernado De 140 páginas A Panini Pisou muito Na bola Com esse preço Mas enfim Esse foi O vídeo Que eu queria fazer Essas são as edições Star Wars Mais recentes Que foram lançadas Em banca Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba O Presto Gaudio Comentem aqui Se vocês estão acompanhando Se vocês leram Alguma dessas minisséries Minisséries Leram outras O que vocês acham Desse universo expandido Desse novo Universo expandido De Star Wars Através dos quadrinhos Também Tudo isso está sendo Vendido Pela Pelo menos a maioria Disso está sendo vendido Pela Amazon Então entre no link Da Amazon Que vai ajudar Bastante o canal E a gente se vê No próximo episódio Também queria agradecer Vem agradecendo Já faz um tempinho A gente chegou em mil inscritos Eu não fiz um vídeo Específico sobre isso E na semana Que atingiu mil inscritos Eu estava Extremamente gripado Então eu evitei fazer vídeos Não consegui fazer nada Assim Para agradecer diretamente Mas venho agradecendo Em vários vídeos E é muito legal Atingir mil inscritos E espero que a gente consiga Atingir novos patamares Dois mil Três mil Quem sabe E não demore Cinco, seis anos De novo Para atingir Tanto Atingir esses outros números Ainda é um canal pequeno E tudo bem O intuito Não é ser um canal gigante Mas ser um canal Onde atinja várias pessoas E que várias pessoas Possam conversar Nos comentários Por isso que eu respondo Sempre Todo mundo Que comentar Nos comentários Então a gente se vê No próximo episódio Comente nos comentários Local onde a gente conversa Sobre essas revistas Ou sobre qualquer outra coisa E sobre filmes e séries No Instagram É o espaço mais legal Que todo dia Eu posto Uma resenha Naquele No arroba Presta o gáudio É isso Já me alonguei demais Já fico falando demais A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tá bom Obrigado.